Ele tá querendo pagar, mas não paga Mas que pode Agora ele vai pagar, esse vagabundo Ele vai ter que pagar na marra Agora você vai ter que pagar Se não bagulho vai ficar louco pro seu lado Você vai ter que pagar na marra, filho Nem adianta, vem com essas bolinhas Não veio 4 foguete? Por que só 10 partidas? Ou eu vi errado? Não veio 4? Foguete? Ué Rebelo ainda vai pegar a tia de mim 140 pontos que eu coloquei aqui Olho 12 não, veio 10 soldada Pode botar em line Nossa, véi Vai de sacanagem Com a porra da minha cara, mano Vai de sacanagem, véi Olha, ele não pagou Vai de sacanagem Vai de sacanagem Resgata tudo aqui Olha aí Nem o jogo me aguenta mais Pega o peru da cabeça Roda Nossa, eu queria O cabeçudo mesmo que paga O meu cabeçudo não tá vindo Olha, nem tem cabeçudo O cabeçudo é aquele outro que paga Porque se tem um que paga muito Olha, veio cabeçudo agora Esse é uma queira enruna O porra é essa? Me paga, seu filho de uma puta Olha isso Olha isso Ele não quer me pagar o esticamento Não tá querendo Para Olha isso, mano É o ursinho Que paga O cabeçudo não tá querendo, mano Vai, se for a dormir Porque eu já tô ficando nóia Ficando esperada já Vai pagar outra pessoa Vai, mano Vai Ele tá recolhendo meu dinheiro Pra pagar o outro Ele vai ter que me pagar Ou se ele vai ter que me pagar Me paga Me paga, seu filho de uma puta Me pague Olha isso Me paga Me paga Me paga Olha isso, mano Aí quando vem um cabeçudo Vem só na hora que tem centavos Não tem multiplicador, cara Me paga Me paga Olha lá Onde que vem os cabeçudos Onde não compensa Olha aí Você tá merecendo Que eu jogo só 20 reais em você Só 20 reais pra você devolver meu dinheiro Isso que você tá merecendo Pensando que eu tá aqui só 20 reais em você 20 reais ele dá melhor do que ele dá com 140 conto Ele gosta que paga baixo pra ele Ele gosta Ele não gosta de gente que paga álcool Ele gosta disso aí, ó É disso que ele gosta Nossa, mano Seu dia que eu tava com 20 reais Ele me pagou 1.100 reais Eu nunca deixei Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Meus, eu tinha uns 60 Não jogo nunca Se você não me paga agora Eu nunca mais jogo em você Nunca mais eu jogo em você Eu não jogo mais Esquece, Sugar Rush Duda não existe Duda não existe com Sugar Rush Você não me paga agora Isso é uma ameaça Você vai ter que me pagar agora Senão eu nunca mais jogo esse jogo Nunca mais eu jogo esse jogo Você tá me escutando Nunca mais eu jogo Não jogue mais Você vai ter que me pagar agora Senão eu nunca mais vou jogar esse jogo E eu não tô nem zoando Não faz mais Não joga esse jogo Não jogo mais Estou emprestada Dois jogos Olha aí Olha aí Olha aí que patati Olha aí que patati Vai, vai pagar Tá pagando, ó Eu nunca mais jogo esse jogo Se você não me paga Eu não jogo mais Nem adianta Eu quero mais Não quero Olha aí, véi Que amor Acabou só um tiquinho Não jogo mais Não jogo mais Ai, gente Eu vou dormir Agora é sério Tô moiada 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 E eu falando Que eu não vou me jogar Na primeira oportunidade Eu Bonanza é um lixo É igual muertos Nunca vi jogo mais lixo Olha Olha Ele vai me pagar centavos Meu Deus Cara Por favor Tem empatia com o meu dinheiro Por favor Tem empatia Com o meu dinheiro Por favor Tem empatia com o meu dinheiro Você arrancou muito de mim já hoje Tem empatia com o meu dinheiro Tem empatia com o meu dinheiro Tá com medo Não Tá com medo não Faltou isso Eu acho Meu Deus Meu Deus Isso Olha isso Olha isso Parceiro Olha isso Cara Ah não mano Não Não Vou dormir Que porra é essa Tá me dando coceira Tá me dando coceira Devolve meus 40 reais Não vou jogar mais em você Não vou jogar mais em você Devolve Isso Devolva meus 40 reais Por favor Me devolva que eu vou dormir Mas ele Ele tá pagando outra pessoa Ele tá pagando Vou rodar tão rápido isso aqui Pra dormir Pagou fuja Pagou fuja Pagou fuja Eu tô onde? Pagou fuja